Boa tarde, presidente, queria começar aqui agradecendo a vereadora Ruth Costa, conceder aí com autoria no PL 299-2022, Pequenos Atletas, eu sou prova viva de que isso dá muito certo, né? Queria agradecer também a vereadora Cris Monteiro por me conceder com autoria no projeto 417-2023, que é do jiu-jitsu e que eu entendo a importância desse esporte, sou faixa roxa em jiu-jitsu e é muito importante na formação de jovens, importante ali para aumentar a autoestima, autocontrole, autoconfiança, questão de saúde e também para os adultos na parte de defesa pessoal. Eu queria utilizar esse espaço do comunicado de liderança para falar sobre o PL 638-2022, está também a vereadora Cris Monteiro do Partido Novo, o NEMI Rights, que é um direito de publicidade, as empresas têm o direito de colocar suas marcas atreladas ao nome do equipamento público. É lógico que isso passa por uma avaliação de um comitê, de uma comissão, e aprovada, o cofre público municipal consegue arrecadar sem pesar no bolso do paulistano, sem tirar um centavo do bolso do pagador de impostos. E aí, a turma que disse defender a classe mais pobre entrou na justiça para barrar esse projeto, que eu vejo que tem como objetivo arrecadar, usar esse dinheiro do setor privado para melhorizar o equipamento público, para trazer dignidade para o povo. Estão olhando para esse equipamento, simplesmente para o nome do equipamento, mas não para as condições desse equipamento público. Parece que a casa está pegando fogo e essa turma está querendo salvar o ursinho de pelúcia. Eu entendo que essa preocupação toda de isso dá certo, mas parece que torcem para dar errado. É impressionante porque endelzam políticos atolados em corrupção e demonizam o empresário do setor privado. Aquele cara que investe o seu patrimônio, gera riqueza, oferece emprego, mas parece que é para dar errado. Parece que é para as pessoas continuarem sem renda, continuarem pobres, continuarem na miséria, à mercê, reféns, escravos dessa política de discurso barato. Eu vejo que essa turma que defende com discurso a classe mais pobre, aqueles que mais precisam, preferem que o empresário, o setor privado, deixe aí o dinheiro no banco e não tenha oferta de emprego para essas pessoas realmente dependerem desse discurso, que é muito bonito, mas que na prática não convence. Eu vou trazer aqui um exemplo do São Paulo Futebol Clube, que recentemente assinou com uma marca de chocolate e agora se chama Morumbis. São Paulo Futebol Clube arrecada 25 milhões por ano, só por questão de publicidade com essa marca de chocolate. Na esfera estadual, nós temos no metrô Paulista Pernambucanas e Saúde Ultra Farma, também como exemplo de arrecadação sem pesar no bolso do paulistano. Eu trago aqui também números que o Data Favela mostra que 70% dos brasileiros já tiveram, tem ou pretendem ter um pequeno negócio. 90% das nossas empresas são micro e pequenas, ou seja, o brasileiro tem sede de ser um empresário, de crescer, de prosperar, gerar riqueza, fomentar a economia local, mas a turma que defende a classe mais pobre no discurso quer barrar isso. E eu entendo porque parece uma desconstrução aí, aprovando isso, a gente vai desconstruir essa narrativa, parecendo o Cascão, se o Cascão tomar banho a história acaba. Então é bem parecido com isso. A gente vai mostrar por A mais B que o povo precisa de riqueza, de oportunidade, a gente só vai vencer a miséria, a pobreza com riqueza, investimento financeiro. Não adianta demonizar capital. Eu consegui ser e chegar até o meu objetivo graças a essas oportunidades e ao investimento financeiro. E eu queria deixar bem claro que vocês não vão enganar a favela. Enquanto eu respirar, eu não vou deixar esse discurso populista enganar a favela. A favela tem o direito de ser o que ela quiser, de realizar os seus sonhos. Enquanto eu tiver essa luta, não vai ficar ninguém para trás. Porque eu venho da favela, a favela é minha casa, minha escola, minha vida. E eu quero liberdade para o povo paulistano. Muito obrigado, senhor presidente.